E aí pessoal, aqui quem fala é o Felipe Três Balas com mais um vídeo de My Summer Car aqui pro canal galera Manos, hoje é domingão aí e eu fiz uma live mano, na sexta passada velho, olha só Por isso eu tô com mais dinheiro aí mano, tô com 10 mil, fiz uma live trabalhando aí mano Foi bem da hora galera E manos, hoje o que a gente vai fazer? Vai trabalhar de novo né mano Mas Summer Car tá sendo isso, só trabalho mano, cê é louco Vamos usar o caminhão baú hoje galera, pra pegar mano, entregar aqueles fênus pro fazendeiro lá perto da cidade Mano, finalmente, já enrolei demais, tá na hora de eu entregar logo, fazer esse trabalho dos fênus galera Vamos que vamos então, sem muita enrolação, vamos só tomar uma aguinha, pegar aqui minha caixinha de ferramenta mano Que se eu passar perto da caçanique eu vou pegar uma moeda né mano E se liga só mano, o Satsuma tá quebrado amanhã, segunda-feira A gente vai arrumar né, por isso eu vou trabalhar hoje, ganhar dinheiro hoje Pra amanhã a gente poder É... Poder arrumar o Satsuma, cuidar do Satsuma mano Deixa eu tomar uma água aqui Pra ver se passa essa dor de cabeça também mano, olha só Tá tudo tremendo um pouquinho Comer um salgadinho aqui também Cê é louco, crocante demais o salgadinho velho Show de bola galera Vamos levar aqui a caixinha de cerveja mano, ainda bem que cerveja não estraga né Beleza galera, cuidei do personagem aqui, estamos prontos pra ir mano Vamos que vamos, deixa eu ver se eu não tô esquecendo mais nada Acho que não mano Vamos pegar e trabalhar com esse caminhão Vamos ver se vai ser fácil fazer essa entrega de fênus com o caminhão mano Porque com outro ator, pelo amor de Deus, dá até um desânimo mano Agora com o caminhão o bagulho eu acho que vai ser fácil Ainda mais com esse mod do baú mano Cê é louco Vamos ligar ele aqui Beleza galera, caminhãozão pronto mano Vamos lá véi, sem mais enrolação Mano, uma coisa... Eita, o volante tá viradaço aqui Uma coisa boa desse mod do baú mano É que o caminhão fica bem leve cara Cê é louco Dá pra sair aqui tranquilão de caixa alta, tá ligado? Sem se preocupar do caminhão morrer véi Ó, a primeirinha da caixa alta ó, tranquilo Quando o caminhão tá com reservatório de bosta mano Cê é louco Fica morrendo toda hora Ainda mais que eu sou o maior ruim Pra trocar a marcha de caminhão aqui Vamo que vamo Vamo correr aí Que eu acordei tarde Deixa eu ver que horas são Ó, já são uma da tarde véi Que isso E pessoal Se você gosta da série de mais summer cara aqui no canal Não esquece de fortalecer Deixando aquele likezão mano Que isso me incentiva Muito a trazer vídeos aí pro canal E se você for novo mano E curte esse vídeo Se inscreva para mais véi Vamo que vamo Rumo aos 5 mil inscritos pessoal Tamo quase lá hein Vamos pegar primeiro os fênus da vovó aqui mano Perto da casa dela E mano, é mó B.O. Porque tá tendo rally hoje E tá difícil aqui ó Pra fazer a curvinha com o caminhão Cê é louco Tomar cuidado com os raliseiros mano Se bater de frente véi Vai dar um B.O. Eu já tô de cinto preparado já Pra batida Ó galera Temos uns fênus aqui mano Vamo ver aqui Como é que a gente vai pegar eles véi Ó mano Eu acionei o freio de mão E o caminhão tá deslizando ainda Eu não gosto dessa bagaça véi Que doideira viu Vamo lá Vamo deixar ele aí deslizando mesmo E mano Será que eu vou empurrando os fênus lá pra dentro Ou eu tento pegar ele no Grab Anything Que é um mod que dá pra gente pegar tudo ó Ó Que nem eu posso pegar esse daqui ó Na mão assim ó Facião Quanto que pesa um desse na vida real mano Deixa eu ver Eu vou pesquisar na internet agora galera Pessoal Dei uma pesquisada aqui mano E eu não sei exatamente Quanto que pesa Eu só sei Que mano Não é tão pesado pro personagem Não aguentar pegar na mão Tá ligado Tipo um fardo desse aqui Deve pesar uns 20kg E eu tô chutando alto Porque eu dei uma pesquisada E tem uns fardo de pé no quadradinho Que pesa tipo 15 11kg Mano Então Eu vou pegar na mão mesmo Que vai facilitar muito minha vida Opa Só que por essa eu não esperava né mano Eu dei uma afundada aqui no caminhão véi Nossa senhora Nossa Eu tenho que tomar cuidado galera Pelo jeito Pra dar uma colisão brabíssima Que é mole véi Quebrei meu caminhão cara Nossa senhora Quebrei as janelas do meu caminhão Olha aí Se liga É a vida É a vida galera Agora eu tenho que tomar cuidado mano Nossa É pessoal Não vai caber tantos Que eu achei que ia caber mano Porque se liga Eles são muito grandes Então tipo Não cabe um do lado do outro Eu achei que ia dar pra botar Um do lado do outro Ia ficar muito bom mano Mas não cabe Então vai ter que Vai caber menos Do que eu achei que dava cara Vou tentar colocar uns em cima Também Mas com muito cuidado Pra não dar colisão mano Que senão Eu posso bugar meu caminhão véi Isso é louco Primeira vez que eu tô fazendo Esse serviço assim mano Mesmo Usando os mods É embaçado Porque olha lá a merda que eu fiz Eita desgrama Nossa Caraca mano Que medo Fechou a cabine véi Nossa Eu tenho que lembrar E desativar esse mod galera Pelo amor de Deus É rapaziada Achei que ia ser fácil O negócio aqui Mas mano Se liga só Caminhão tá quase cheio E eu tô com medo De tentar jogar isso aqui em cima E bugar tudo Eu acho que é o que vai acontecer mano Ó Não vai dar certo galera Vamos ter que fazer duas viagens Só pra essa casa da vovó Vocês acreditam nisso? Ó Aqui também não cabe Eu acho Deixa eu ver Talvez se empurrar um pouquinho Vai Ó Kobe Kobe espremidinho hein Ai ai Não buga não Ó Foi assim que eu consegui encaixar mano E vai faltar uma Que eu podia tentar jogar ela em cima Mas eu tô com medo de bugar tudo Então eu não vou não Mano Isso daqui tá parecendo uma paçoquinha Vé Gigante Tá ligado? Isso é louco Mano Eu vou Eu vou deixar aquela última ali galera Na moral Não quero bugar tudo não Ou Será que não? Ah Vamos arriscar galera Nós tá aqui pra arriscar mesmo Ó o trenzão passando Mano Se Senão não vai ter valido a pena Tá ligado? Senão era melhor ter ido de trator Mentira Trator ia demorar um ano mano Caramba Eu deixei o caminhão ligado Gastando combustível Danada Ó Agora esse aqui Nós vai tacar ele por cima aqui galera Mas eu tenho medo Ai ai A chance de dar um bug Tenebroso é alto Porque ele quase não cabe lá em cima Soltei Ó Foi expelido Caramba Ou Eu expremo ele aqui no canto ó Pode ser que dê certo Não 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 vai dar certo não Ó Meio que tá quase Opa Fiz valer a pena galera Ó Espremidinho As paçoquinhas Vambora Ah mano Ainda bem que deu certo Deixa eu desativar o Grab Anything aqui Que eu não quero bugar meu caminhão né mano Vambora Fechar a rampa aí ó Ih Fechei não Ó Será galera Vamos lá hein Vou tentar Deixa eu soltar o freio de mãozinha aqui Vamos lá É isso Tá pesado hein Ó o peso da Dos feno mano Morre não Caraca Pesadão os feno galera Ficou mais pesado que o caminhão cheio de bosta Eu acho né Tá meio que saindo pra fora ali Mas não dá nada Vamos logo passar na fazenda Pra entregar essa bagaça pro cara Véi Ó o raliseiro vindo Ainda bem que veio agora hein ó Deu pra desviar suave Ih cadê o doido mano Tá preso ali parece Suave então Vamos continuar pela estrada Prendeu aí doidão Aí é fogo hein Perdeu o rali parça Já é né O raliseiro vindo aí Deu pra ver mano Ainda bem Vamos abrir espaço né Beleza Só Só atrapalhou meu embalo mano Bora É galera Chegamos na cidade aqui mano Suave Sem nenhum Um bicho bater no nosso olho Tamo tranquilo Vamos pegar Entregar esses feninhos aí Pra Pro fazendeiro lá Espero que ele esteja lá né mano Hoje é domingão Mas eu acho que tá sim Faz mó tempo que ele me ligou Ele me ligou no início da série Só agora que eu tô Entregando pra ele os fenos Cara Mas também esse serviço É muito difícil galera Por isso que eu demorei Pra fazer Tá ligado Caminhão tá pequeno Aqui hein galera Ai oi aé Oi no raliseiro Oh ele desviou de mim Qual foi Ele perdeu Ainda bem que ele perdeu O controle Se não ele ia bater chapa no meu caminhão o parça tá tudo bem aí você veio bater mesmo no caminhão o louco cara bom cara vocês viram isso fez os livros ali doidão caramba mano que cara bom galera cheguei mano fazendeiro só lá o velhinho mano salve velhinho eita eita morre não tudo de boa trouxe uns fêmeos aí para o senhor Oxe já tem um aqui é bem não fui eu que coloquei aqui velho doideira deixar fácil para a gente descarregar é tipo assim ó tá ótimo e deixa eu desligar o caminhão agora que a gasolina tá cara né galera o meu deus vamos começar a entregar esses peninhos aí ó eita poxa só tem que ter cuidado né mano para não jogar eles dentro do e dentro do chão mano você é louco imagina tá vendo fazer isso aqui que eu fiz nossa senhora que perigo olha mano mal facinho descarregar se é louco aí mano a única maneira de fazer esse serviço ser legal tá ligado deixando ele mais fácil porque o serviço difícil e nem ganha muito tá ligado ganha pouquinho vender que o ju vale muito mais a pena do que fazer serviço aqui que é difícil para caramba aí nossa mano só que eu sou um desastre né na organização aqui aproveitar que aqui tem uma aguinha vamos beber uma água né galera e aí galera já era mano primeira carga tá como vamos até avisar o tiozinho aqui caramba cadê ele mano e fica andando aqui pela fazendinha dele quer saber de nada tá aposentado fala tu tio e aí irmão tô entregando os feno aí salve tudo bem daqui a pouco mano daqui a pouco eu trago os seus fenos aí o resto e vamos que vamos galera vamos pegar o resto dos fenos para o doidinho e agora mano vamos pegar os fenos que estão perto da casa dele aqui que tem né mano vamos sair por aqui ó por trás da fazenda para não tem que manobrar o caminhão né mano que é mó treta ó tem uns fenos aqui depois tem um jogado lá perto do do mecânico mano mó rolê aqui ó ó aqui tem pouquinho só o priminho passando de carro verde a mil tá louco mano eu vi ele buzinando de lá longe cara pô galera pior mano que tem pouco feno aqui velho ó só eu peguei todo já caramba mano na moral em olha olha mano ai quase buguei tudo mano daquela maneira agora falta só um feno jogado por aí e o que tá lá na rodovia velho nossa senhora deixa eu desligar esse mod antes que eu quebre tudo aqui beleza vamos embora agora galera pegar o resto dos fenos mano e na verdade eu vou pegar o que tá aqui na jogado por aqui perto do mecânico vou pegar aquele feno e já vou trazer para o fazendeiro tá ligado a única coisa que vai ser mó pior pegar a noite os fenos lá da rodovia cara de verdade vai ser difícil ó tem um fenozinho aqui tem logo dois na real mano ó vai acabar enchendo o caminhão mesmo e deixar o caminhão parado aqui não dá nada não ó o primo vindo aí mano ele vai beleza caraca primo quase que você sobe no baú do meu caminhão cara você é esperto hein parça cê viu ó lá ó que e e e e e e tá bom eu desisto e vem aqui meu parceiro e vai sobe direito nessa bagaça caraca mano o cara quer ser guinchado galera não é possível mano o primeiro louco da cabeça ele é louco galera lá mano o cara é louco pô eu vou levar ele embora quero nem saber não 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 vou levar esse cara embora cara eu vou vou pegar os fenos lá perto da rodovia primeiro galera deixa eu ver se ele tá preso tá vou fechar ele lá dentro tomara que não bug em opa toma é vai ficar aí parça vambora vou te levar pro passeio tá ligado só bora moleque ah não mano não é possível ah mano o cara veio me atrapalhar o que é o diabo galera eu vou levar ele pro passeio então mano ah não vai ficar buzinando na minha orelha essa bagaça caramba mano não é possível negócio desse galera de verdade cara eu nunca ia imaginar que o moleque ia subir reto na minha na rampa do do caminhão tá ligado caramba mano dar uma voltinha com ele aqui pô ah meu deus ah meu deus ah ele buzinando mano do ouvido caminhão tá pesado hein galera ó segundinha não tá dando conta primeirinha quase não tá dando conta ó ó os cara aqui mano tá tendo frevo hoje mano de domingo eita vai morrer o caminhão e aí mano quer saber vou deixar o primo com eles aqui mano na moral curtir um frevo aí primão ó a fritação dos malucos e aí vamos ae já tá na festa cara eu sou o melhor primo que existe tá ligado ae foi embora da festa eu tirei o cara do da do trajeto dele pra trazer ele pro frevo aqui mano na moral e aí pessoal salve mano beleza e aí ae susc sua gatinha boca torta tá tendo AVC até hoje mano ninguém arruma essa boca sua não aí ficou puto comigo vou embora deixa eu continuar meu trabalho né galera na moral mano mano acho que esse esse aqui é o episódio mais divertido de meu summer car que eu já gravei mano tá poxa vambora essa do doido do carro verde entrar na caçamba do meu caminhão foi a melhor cara deixa eu fechar aqui né eu tava indo com a rampa aberta eu acho é vambora vamos terminar esse serviço aqui galera não terminar ele porque senão o vídeo vai ficar muito longo mas vamos pegar o resto das das qual que é o nome? o resto dos feno que sobrou olha ele o prima ali mano esse cara é muito atrapalhado das cabeças cara bora prima agora eu que vou buzinar no seu no seu ouvido ó e a buzina é bem melhor hein toma ai galera tem um fenozinho perdido aqui mano vamos pegar ele e já voltar para aqueles dois que eu abandonei lá na lá lá perto da fazenda esse aqui é o excluído mano só fica ele aqui nesse campo vambora vambora ai galera cheguei nos fenos que eu abandonei aqui por causa do primo mano bora pegar eles aqui e levar para a fazenda antes que escureça né mano espero espero que o primo não volte aqui para me atrapalhar mano espero também que esse meu caminhão pare de escorregar na moral beleza galera tá tudo dentro do caminhão vambora sempre lembrando desativar o grab anything aqui antes de eu entrar no caminhão né mano para não ter BO olha esse caminhão escorregando mano que bizarro vambora ae veinho sai da rua mano ai meu deus e ae parça cuidado para não ser atropelado ai doidão caminhão tá passando ai ele quase esbarrou no meu caminhão galera dá uma agonia mano vamos estacionar ai e descarregar hein mano ai sim beleza galera é o ultimo aqui mano cê é louco anoiteceu demais mano tá muito escuro tô quase vendo nada ó coloquei no local aqui eita poxa caiu pronto arrumei mano tá muito escuro pra mim continuar esse trabalho então bora pra cidade lá dá uma descansada que o bagulho é louco mano ainda bem mano que eu não sabia que eu ia bugar eu esqueci de desativar o mod mano nossa nossa galera uh tá tudo certo nada muda se for buguei meu personagem né ó nossa senhora nossa senhora galera deixa eu desativar esse mod aqui nossa esse mod traiçoeiro eu buguei galera meu personagem ele tá baixinho ó ai meu deus do céu berg socorro meu personagem ficou ah não velho ah não mano ah não mesmo velho ó será que agora eu arrumei 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 voltei mano ufa nossa senhora galera esse mod tem que ter muito cuidado cara quase que eu bugo tudo velho cê é louco e essas mosques enchendo o saco meu parceiro vamos lá galera vambora deixa eu fechar aqui a rampa acho que fechou né nem dá pra ver vambora eita poxa aí o caminhão voltou a ficar leve agora mano dá pra dirigir ele normalmente mano só tem que ter cuidado com esse velhinho cara ó lá ele querendo passar na frente do caminhão falou meu pai ai atropelou tropelei não galera ufa eu acho que não né ô tô com o farol alto e não dá pra ver nada cara tá louco é pessoal por hoje eu vou descansar aqui na cidade mano muito tarde pra voltar pra casa acho que eu vou dormir aqui no caminhão mesmo e mano pro vídeo não ficar muito longo eu vou terminando esse vídeo por aqui eu espero que vocês tenham gostado galera se gostaram deixa aquele likezão maroto que ajuda demais e se você for novo aí no canal e tiver curtindo o vídeo se inscreva para mais galera se é doido bora mano vamos deixar o caminhãozinho aqui vamos descansar por aqui mesmo hoje né mano porque não chega tchau tchau